Dia 22 de março, lançamento de Sekiro tá chegando e as pessoas têm mostrado um certo baixo hype no jogo. Não sei se essa é a expressão correta, mas eu tenho notado que o interesse no jogo não está tão grande quanto ele, pelo menos pra mim, parecia dever estar. Então, na curiosidade por fins de fazer esse vídeo que eu vou fazer agora pra vocês, eu fiz duas pesquisas. Uma num grupo no Facebook, o grupo Dark Souls BR, que é o maior grupo de Dark Souls que eu conheço do Facebook, pelo menos aqui do Brasil, e na aba Comunidade, aqui no canal do YouTube. E pra minha surpresa, ou pelo menos só confirmando aquilo que eu já temia e imaginava, as pessoas não mostraram mesmo tanto interesse pelo jogo. Eu não sei, porque eu falei isso tudo pausado desse jeito. Eu coloquei três opções em cada uma das pesquisas, foram a mesma pesquisa nos dois lugares. As opções eram, o hype está a mais de 8 mil, outra dizendo, tô nem aí pra esse jogo, e a outra tipo, ah, talvez seja bom. No momento em que eu estava apurando os resultados, lendo todos os comentários pra fazer uma pauta pra esse vídeo aqui, no Facebook, o talvez seja bom estava ganhando com 225 votos, em segundo lugar, tava o hype acima de 8 mil com 47 votos, digo, com 147 votos, e o não tô nem aí com 61 votos em terceiro lugar. Já lá na aba Comunidade do YouTube, o resultado ainda foi o mesmo, mas os números eram um pouco diferentes. Ó, o Talvez Seja Bom eram 49% dos números, o hype em 8 mil eram 43% dos números, e o tô nem aí eram 8% dos votos. Na aba Comunidade do YouTube tiveram mais ou menos 1300 votos, até o momento que eu tinha visto. Só que esses resultados que vocês estão vendo aqui do lado, eles estão diferentes desses números, provavelmente, porque esses aqui estão sendo mostrados depois, quando eu tô editando esse vídeo. Então, isso foi a diferença que fez desde que eu juntei a pauta e editei o vídeo. Também quis fazer isso pra vocês terem uma noção de quantos votaram depois também. Eu esperei mais ou menos 24 horas pra fechar a pauta desse vídeo aqui. Mas ok, o vídeo é pra tentar entender e tentar explicar alguns pontos que as pessoas levantaram do porquê de votarem e na opção que eles votaram. Mas antes eu quero deixar algumas observações aqui que só valem de dados pra essa pesquisa. No YouTube, o número de pessoas dizendo que o motivo de não estar muito hypados pelo jogo, por não poder jogar, por não ter onde jogar, por não ter grana pra comprar, dizendo que o jogo tava caro, que ia esperar e tal. Essa galera era muito mais presente ainda no YouTube. Mas tem uma explicação provavelmente pra isso. Não é que aquele público seja necessariamente maior que não vai comprar o jogo lá e tal. Mas é que o que talvez aconteça é que assim, é um canal de games no YouTube. Eu faço bastante live stream e muitos desses inscritos do canal são por meio dos live streams. Pelo menos a galera mais engajada costuma ser a galera que eu vejo nas live streams. Essa galera que assiste live streams, ou é por um passatempo, porque gosta, ou também tem uma boa parcela da galera que não tem os jogos pra jogar e querem assistir alguém jogando, optam por me assistir jogando. Então tende a ser mais uma galera que não tem tanta grana pra ficar gastando em jogos assim, consoles e etc. Então é normal que no YouTube seja uma porcentagem maior de pessoas que não vão jogar porque não tem console ou porque não vai poder comprar o jogo. Outra coisa que não tem como eu debater aqui, mas é uma observação que eu queria deixar, é que muitas pessoas reclamam da temática do jogo. Aparentemente tem bastante gente que não se agrada muito com a temática do Japão Filled Down. Bom, enfim, isso é gosto particular de cada um e não é discutível. Mas tá, vamos lá aos argumentos e as coisas que foram mais importantes. Primeiro, eu quero pegar só os pontos positivos aqui, que muita gente tá no hype sim, teve muita gente, inclusive a maioria dos que comentaram, acabam sendo pessoas que estão mais favoráveis ao jogo do que as que não estão. E isso também é muito natural, as pessoas que têm algo negativo pra dizer costumam em grande parte ficar inquietas ao invés de dizer aquilo. Um dos motivos que têm agradado as pessoas também é um dos motivos que têm desagradado algumas outras, é justamente por ser algo novo, algumas pessoas já estavam saturadas do formato que era a série Souls, de como eram os jogos da série Souls. E isso é um ponto importante, eu tô citando a série Souls aqui e a gente já vai entrar nesse assunto. E essas pessoas ficaram felizes que o jogo vai finalmente mudar, que a From Software vai se arriscar em uma coisa nova. Isso é um dos motivos que as pessoas se convenceram com o jogo. Outro motivo, muitos de vocês podem não concordar, mas tem gente achando muito bom, não ter multiplayer no jogo. Por N motivos, mas de fato tem gente que tá interessada no jogo também por ele não ter os fatores multiplayer. Então eu sei, boa parte de vocês gostam e esse é um dos motivos mais votados como um ponto negativo do jogo, um ponto de não estar querendo jogar, mas tem gente que ainda se agrada de não ter. Eu particularmente, dando a minha opinião particular, não ligo muito. Não uso multiplayer. Agora tá, vamos lá aos motivos das pessoas não estarem no hype, não quererem jogar, não estarem gostando do que estão vendo sobre Sekiro. O motivo mais votado, mais apontado de todos é sobre as escolhas das mecânicas do jogo. Do fato do jogo não ser mais um RPG, basicamente. Do fato dele não usar mais as mecânicas de build, de criação de personagem, de level up, multiplayer, esse tipo de coisa. Tudo que a gente já era acostumado nos outros jogos da From Software, que não vai ter aqui. Isso foi o motivo mais apontado de todos aí. Tem suas categorias. Algumas pessoas apontam mais o multiplayer, outras pessoas apontam mais a build, os equipamentos, etc. Mas esse é o maior motivo das pessoas não estarem aceitando esse novo título. Isso se liga muito a essa galera ser muito fã de Dark Souls e estar esperando um Dark Souls 4, um Bloodborne 2, ao invés de um Sekiro. Então é normal um título novo ser completamente diferente. Não é porque a Square Soft... Era Square Soft, né? Hoje em dia é Square Enix. Não é só porque eles criaram Final Fantasy que todo jogo que eles fizerem vai ter que ter uma pegada a Final Fantasy. Eles, por exemplo, lançaram Shadow of Tomb Raider recentemente e é um jogo muito bom mesmo, sendo completamente diferente. E é isso que a From Software está tentando fazer. Eles estão tentando alcançar outros tipos de público também, fazer coisas diferentes. Porque eu mesmo, por exemplo, se eu estivesse ainda fazendo Nubia Adventures e Lore aqui nesse canal, eu não estaria mais tendo tanto prazer em fazer o mesmo conteúdo porque eu não estaria mais me inovando. Então é importante para uma empresa se inovar. E a escolha de ter tirado todas essas mecânicas não é uma parada radical. Eu vou tirar pra ser diferente. É porque é diferente. Só não cabe na proposta deles. É isso. Em segundo lugar dos motivos, está como eu falei, as pessoas não poderem jogar. Porque não tem console, porque não tem como comprar o jogo, porque o jogo tá caro, porque não tem onde jogar. Enfim, o PC não roda. E esse tipo de coisa. A segunda maioria das pessoas disseram isso. E isso, de certa forma, é um pouco preocupante. Porque se você for pensar, essas pessoas não tem console, não tem jogo e tudo mais. Preocupante entre aspas, né? Porque isso não é novidade pra ninguém. Mas a situação financeira das pessoas em geral no Brasil não favorece muito pra que elas possam jogar tudo que elas querem. Que elas possam comprar o videogame que elas precisam pra jogar os jogos que elas querem. Tem muita gente que tá priorizando outros jogos à frente do Sekiro, por estar com o pé atrás ainda com o jogo. E principalmente também por ser uma franquia nova, que é o terceiro motivo que as pessoas me deram por não estar no hype do jogo. O jogo se trata de uma coisa muito diferente do que a gente é acostumado com os Dark Souls, mas com uma pegada semelhante. E é justamente aí que o negócio pega na veia. Porque ele é uma coisa diferente, mas não é mais um Souls-like. É uma coisa completamente nova, outra temática, outra pegada, outra mecânica, tudo novo. Logo depois desses tem a galera que não gosta da ideia de não ser mais o Souls-like. E isso é muito compreensível. Isso é uma coisa que acontece quando você muda o seu conteúdo. Quando eu fazia vídeos pra caralho de Dark Souls, eu tinha um público. Fui fazendo de outros jogos uma coisa mais ampla. E esse público foi se formulando e diminuindo à medida que eu não focava mais numa coisa só. Mas pra mim me faz muito bem estar variando as coisas. Jogando de tudo, falando sobre tudo aqui. E construindo um público que assiste sobre tudo aqui. Então é normal essa galera não gostar mais do Souls-like. Porque não é Souls-like. Porque definitivamente não é Souls-like. E isso a gente vai entrar um pouco mais pra frente nesses detalhes. Porque tem muita gente ainda com umas dúvidas na cabeça aí. Pensando que o jogo é como se fosse um sucessor de Dark Souls. Como o Demons é pro Dark Souls. Como o Bloodborne é pro Dark Souls. E não. A pegada é completamente diferente. E tem aqueles, por incrível que pareça. Vocês podem não botar fé. Mas tem uma galera que não está apoiando o jogo. Porque acha que ele não é uma boa continuação pra série Souls. É. Tem uma galera que acha que o jogo está dentro da série Souls ainda. O que leva ao último tópico que as pessoas me deram. Que é que não há muita informação no jogo. Estão dizendo que a From e a Activision não estão trabalhando muito bem na divulgação do jogo. Das informações sobre ele. E eu já vou entrar nesses assuntos. Agora vamos entrar nos argumentos mais usados. E eu vou tentar responder de um em um. Só vou buscar água pra mim primeiro. Porque minha garganta tá arranhando aqui. Não sei o que rola na garganta. As vezes que fala meia dúzia de palavras. Tô ficando roco já, velho. Vamos lá pros argumentos. A primeira coisa é sobre a mudança das mecânicas do jogo. Level up. Construção de build. Criação de personagem. Enfim. Tudo que engloba isso. Bom. Como eu já disse. O jogo. Desde o anúncio. Desde o anúncio, tá. O jogo já era dito como um jogo de ação e aventura. Não existe mais o RPG na nomenclatura do jogo. Na categoria dele. Ele não é mais um action RPG. Como era antes o Dark Souls. Um RPG de ação. Agora o jogo se trata de um jogo de ação e aventura. Ou seja. Não temos mais começando pela criação do personagem. Não temos mais criação de personagem. Não temos mais também construção de building. A sua arma é a katana. E você tem como auxílio as ferramentas do braço esquerdo de Sekiro. Só isso. Não tem set de equipamento. Não tem outra... Sei lá. Outro peitoral. Outro bracelete pra você usar. Não tem outras katanas pra você usar. É aquilo do início ao fim. Sistema de level up ainda existe. Mas ele é feito a partir de experiência. Enche a barra. Evolui e ganha um ponto de habilidade. E você melhora as suas habilidades. E não os atributos. E isso choca muita gente. Porque essas pessoas que estão mais atentas ao Sekiro. Estavam acostumadas com a série Souls. Onde você montava várias e várias e várias builds variadas. Com todos aqueles sets malucos. Com aquelas espadas malucas. Move set e tudo mais. E é uma disparidade muito grande de um jogo pro outro. E eu entendo que pode não agradar algumas pessoas. Mas tem algumas outras pessoas que não estão ainda entendendo. Que a proposta do jogo é outra. É diferente. Não é pra ele ter essas coisas. E isso faz parte de como ele funciona. E esperem gente. Vamos ver. Quando o jogo lançar. Eu acredito que isso vai ser bem aproveitado sim. De acordo com o Mezaki. Essa escolha foi feita justamente. Pra não limitar vocês a uma build só. Que você possa ter todas as suas builds no mesmo personagem. No mesmo playthrough. Caso você queira. Evoluiu bastante pra poder desbloquear todas as melhorias. E explorar bastante o mapa. Pra encontrar todas as melhorias. Mais ou menos como funciona o sistema de Zelda. Nesse lance de exploração. Tem muitas coisas secretas e escondidas. Que você vai ter que procurar. E dar um jeito de conseguir. Aliás. Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui. E não era inscrito do canal. Primeiramente seja bem vindo. E ó. Eu já fiz vários e vários e vários vídeos. Sobre a mecânica de Sekiro. Como ele funciona. Como funciona o level up. Batalha. Stealth. Tudo. Falando sobre tudo. Todos esses aspectos do jogo. Então se você quiser saber mais a fundo. Não é nesse vídeo que eu vou explicar. É nesses que você tem que procurar. Eu vou tentar deixar o link na descrição. Aqui. Pra vocês. Pra uma playlist. Com todas as informações. Que eu já tive sobre o jogo. Que eu trouxe em vídeo pra vocês aqui. Então tá. Outro argumento. Não tem multiplayer. Isso é fato. Não tem mais multiplayer. E finalmente as pessoas entenderam. Que não tem mesmo. Porque até pouco tempo. Tinha gente na dúvida. Junto com esse argumento. Do não tem multiplayer. Tem alguns outros. E eu vou falar aqui pra vocês. Bom de não ter multiplayer. É que não vai ter noob platinando no co-op. Bom. O brother que disse isso. Tá muito errado. Muito errado mesmo. Por quê? Porque não é da sua conta. Se tem alguém platinando com o co-op. Deixa o cara platinar velho. Por que que você pode platinar. E ele não pode platinar de um jeito mais fácil. Cada um joga o seu jogo. Do jeito que quer. E se o cara quer jogar de co-op. O cara quer. Sei lá. Usar um hack de vida infinita. No jogo dele. Não tem multiplayer. Isso não afeta o jogo de ninguém. Então mano. Cada um joga do jeito que quer. E é isso aí velho. Não importa. Nesse ponto não importa. Multiplayer nos tempos atuais. É essencial. Na verdade. Eu acho que não. Tem muito jogo que é lançado aí. Sem nada de multiplayer. E não fica pra trás. Ó. Um bom exemplo. Que eu tava jogando hoje. Na live. No referente ao dia que eu tô gravando isso. God of War. God of War. Não tem nada online. E não deixa de ser um jogão enorme. Enorme que eu digo em grandeza tá. Não. Eu não acho essencial. Eu nunca achei um multiplayer essencial. Eu acho que um jogo. Bem apresentado. Bem feito. Com uma boa história. Vale por 500 jogos com multiplayer. Mas aí. Isso é uma questão. Uma questão pessoal né cara. Eu acho que cada um tem a sua preferência. Tem gente que não vive mesmo. Sem um multiplayer hoje em dia. Mas pra mim. Pelo menos. Não faz diferença. E a indústria do videogame. Tem se mostrado. Não fazer tanta diferença assim também. Contanto que esses jogos single player vendem. O motivo de Dark Souls. Se quer ter uma fanbase. É o online. Bom. Isso não podia estar mais errado. Assim. Eu entendo. Que boa parte da fanbase. Ainda está lá. Por causa do multiplayer. Por causa do PVP. Principalmente. Mas eu. Falando por mim mesmo. Eu sou um cara que tem. Cara. Se for somar todos os Dark Souls. Eu devo ter mais de 1500 horas de jogo. E eu nunca fiquei usando online. Só quando era pra fazer alguma stream de co-op. Pra interagir com a galera. Nunca me fez falta. E nunca vai fazer. Eu simplesmente não ligo. Eu entro com a Steam offline até. E jogo sem nem perceber. Às vezes tá online. E eu nem percebo. Pra mim. Não faz diferença. Então. Não. Não dá pra dizer. Que se tem uma fanbase. É só por causa do online. Bom. Eu sou bem fã. Tatuagem de Dark Souls. Tatuagem de Dark Souls. Tatuagem de Dark Souls. Tatuagem de Dark Souls. Acho que dá pra dizer. Que eu sou um grande fã. Sem precisar do online. E eu acredito. Que tenha muita gente. Que siga essa mesma ideologia. Que a minha. Que da minha. Que eu não preciso. Não preciso de online. Tá ligado? Quero curtir o jogo. E não competir pra ver quem é o melhor online. Esse é um dos melhores argumentos que eu já vi. Sim. É que assim. Eu entendo. Que tem gente que gosta da competição. Tem gente que gosta do. Eu contra você. Eu sou melhor. A minha namorada gosta disso. Tá ligado? Ela pega aqui o VR. Pra gente jogar Beat Saber. O objetivo dela. É bater todos os meus recordes. As vezes eu vou lá. Jogo. Acabo passando o recorde dela. E ela não descansa. Até ela bater aquele recorde. Porque ela quer estar na minha frente. Mas eu não ligo pra essa competição. Então. É assim. Até mesmo com essa disparidade. A gente consegue jogar e se divertir. Tá ligado? Então não. Não precisa. Não é necessário. Só porque. Só porque algumas pessoas gostam desse ponto. Não significa que todas gostem. Então. É assim. Tem gente que definitivamente não tá nem aí pra competição. No comentário do. Não é mais Soulslike. Existem algumas vertentes que eu quis separar aqui pra vocês. Pelo menos uma. Não sei como ainda consideram Soulslike. Bom. É que não consideram Soulslike. Isso não é mais. Ele tem. Esse lance. Essa discussão de o que é o Soulslike. Se mostrou muito pejorativa pra mim. Porque. Cada um tem a sua perspectiva do que é o Soulslike. Muitas vezes eu apresento um jogo Soulslike pra vocês. E tem gente comentando. Da onde que isso é Soulslike? Esses tempos atrás eu ouvi alguém falando que o Soulslike tinha que ter o PVP. Enfim. Cada um tem a sua perspectiva. Eu tenho meio que o lance da administração de estamina. Com a forma que o combate é apresentado. Enfim. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas definitivamente o Sekiro tem elementos de um jogo que poderia ser considerado um Soulslike. Mas ele não é isso. E ninguém nunca disse que era. E sobre esse lance de não ser mais Soulslike. Eu entendo que a mudança é ruim às vezes. Pelo menos ela parece muito ruim em primeira vista. Só que não é necessariamente ruim. Afinal de contas. Cara. Tudo é Soulslike. Hoje em dia tudo suga um pouco da fonte do que era Dark Souls. E não dá pra ser tudo do mesmo jeito o tempo todo. Se o Miyazaki não tivesse feito diferente do que era acostumado. O Dark Souls não ia existir pra começar. Lembrando que quando o Demon's Souls foi lançado. Ele foi muito mal recebido. Inclusive dentro da From Software. E hoje em dia é referência pra quase todo jogo que sai. Que tem um combate mais ativo. Que é um bom exemplo. Assassin's Creed. Uma franquia que os fãs reclamaram. E reclamaram. E reclamaram. Porque tava mais do mesmo tempo todo. E isso é o que acontece quando uma empresa tenta agradar os fãs que não querem mudança. Acaba enchendo o saco uma hora. E até esses fãs vão começar a reclamar. Então a From Software tá fazendo certinho. De fugir daquele estilo e criar um próprio novo de novo. A dificuldade ainda tá aí. A administração de estamina não tá mais. Mas a gente tem a administração da postura. Que é muito importante e complicado de cuidar. Enfim. Tem alguns elementos. Mas não é mais o Soulslike. É uma fórmula nova mesmo. E isso é bom. Agora sobre a galera que tá falando que é um sucessor de Dark Souls. E que teve até um comentário que falou que será o melhor da franquia. Que franquia? Tá começando agora, amigo? Não se enganem, gente. Não é só... Eu sabia que isso ia acontecer antes da From Software anunciar esse jogo. Quando a galera tava especulando qual seria o próximo jogo da From Software. E eu disse. Os fãs da From Software esquecem que eles já fizeram vários outros jogos. Você talvez nunca tenha jogado, mas eles já fizeram Tenchu. Você talvez nunca tenha jogado, mas eles já fizeram Ninja Blade. É um jogo não muito conhecido. Um hack and slash que só tinha quick time event o tempo todo e não muita gente gosta. E não tem nada de Soulslike lá. Enfim, eles já fizeram muito jogo por aí. E as pessoas fãs de Dark Souls não conhecem. Então vocês tem que lembrar que nem sempre eles fizeram Dark Souls. E nem sempre eles vão fazer Dark Souls. Eles fizeram. Acabou. Deu certo. É isso. Vamos fazer outra coisa agora. E não é, cara. Não é. Não dá pra ligar o Sekiro à franquia Souls. Não liguem, gente. Por favor, não comecem com isso. Porque fãs da série Souls, pelo lance da lore ser contada daquele jeito todo fragmentado, acaba procurando pista onde não existe, às vezes. E eu tenho certeza que não vai demorar pra começar a surgir as teorias de como os universos são interligados entre o outro. Pô, se não importou nem o Miyazaki dizer que não estão pensando em fazer Bloodborne 2 ou Demon's Souls Remastered. E a galera ainda comentando que tinha esperança. Quem sabe um dia sai, mas não está acontecendo. E tem gente que ainda não acredita. Agora, sobre o lance da Activision e da Fran Software não estarem divulgando o jogo direito. Falta informação sobre o jogo. Teve um cara que falou, não estava empolgado. Depois de saber mais, eu gostei. Bom, isso tem dois lados, na verdade. Eu acredito, assim. Eu, como um fã, que já estava... O jogo já tinha se vendido pra mim no anúncio. Como esse papel desse tipo de fã, a Activision tá fazendo um ótimo trabalho. A Bandai nunca foi uma boa pub share pros Dark Souls. Cara, Dark Souls 3, eu acompanhei todas as novidades pra trazer vídeo pra vocês aqui antes do lançamento do Dark Souls 3. O Dark Souls 3, pra vocês terem uma ideia, teve um lançamento tão zoado. Eu fiz um vídeo sobre isso. Tão zoado que ele foi lançado quase 20 dias antes. No Japão. Só pro Japão. Aqui no Brasil tinha gente que tinha feito conta na PSN do Japão. E comprado o jogo na loja de lá pra poder jogar, trazer conteúdo. 20 dias antes do público que tinha comprado aqui e não podia ainda jogar o jogo. Enfim, parece que atrasaram também o lançamento. Eu não lembro direito agora. E um pouco antes do lançamento do Japão. Tipo, no dia do lançamento do Japão. Um, dois dias antes, alguma coisa assim. A Bandai me solta um trailer do jogo mostrando todos os bosses do jogo, basicamente. Quase todos, tá ligado? Inclusive o Nameless King, que é um boss secreto, que ninguém devia ter ele esplanado lá, tá ligado? Tava lá no trailer pra todo mundo ver. Complicado. Nessa questão, a Activision tá fazendo um ótimo trabalho. Não mostrando muita informação. Eles escolheram um trecho pequeno do jogo ali. E estão mostrando esse trecho. Sem parar pra gente. Mostrando mais informações dentro dele. Mas sem fugir muito do que já mostraram. Ainda alimentando os feeds e alimentando as novidades sobre o jogo. Isso tá sendo muito bom, porque quando eu for jogar, eu provavelmente não vou saber muita coisa sobre o jogo. Não vou ter visto muita coisa em trailer, em entrevistas, em informações. Eles estão escondendo bem as informações. Só que por outro lado, essa galera toda que tá com o pé atrás, que não sabe quão bom vai ser o jogo. Essa galera toda que não tá confiando porque não é mais um Dark Souls. Enfim, porque é uma franquia nova. Essa galera não tá sendo convencida justamente por falta de informação sendo mostrada. Então as pessoas estão tendo que procurar muito em criadores de conteúdo, como por exemplo os vídeos que eu faço. Pra entender melhor como que o jogo tá funcionando. Porque em trailers e tal, não tem muito disso sendo mostrado. Então tem os dois lados. O lado bom e o lado ruim. Eu tô do lado bom, então é difícil de eu falar sobre o lado ruim. Mas eu entendo os dois. Agora o ponto mais importante sobre comparações de Sekiro com Nioh. Cara, teve gente que falou assim ó, Dark Souls de samurais já existe. O nome dele é Nioh. Brother, desculpa, mas você tá completamente errado. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Sekiroh é sobre ninja e não samurai. E o Nioh sim é mais sobre o samurai. E a pegada dos dois é muito diferente. Gente, eu sei que de início, olhando assim, ele pode parecer um pouco um com o outro. Mas é bem diferente. E eu digo pra vocês, a jogabilidade do Sekiroh é mais fluida que a do Nioh. Eu, particularmente, achei o Nioh um pouco travadão. Você tem muito mais liberdade pra explorar o mapa também no Sekiroh. Como o lance do ninja, você precisa dessa corda, subir em telhado e tal. Você precisa explorar verticalmente. E o combate também rola verticalmente. E o Nioh é mais RPG ainda que Dark Souls. E o Sekiroh não é RPG. Eles têm muita diferença. Inclusive, tinha gente que tava até achando que o Nioh era da From Software. É complicado a confusão que rola de informação na galera. Mas não. Gente, não comparem. Porque não tem muito a ver. Nioh 2 foi anunciado. Ele vai sair. Esperem o jogo aparecer. Ele tá aí. Vai ter as opções. Ghost of Tsushima também. Outro jogo do Japão aí. Cara, é evidente a diferença. Uma das coisas que também me faz me questionar sobre o jogo é um dos argumentos que usaram aqui foram sobre o fator replay. Que o jogo vai durar muito menos por não ter multiplayer e não ter builds diferentes. E eu acho que talvez eu concorde com isso, tá ligado? Porque a ideia do Sekiroh é você ter tudo. Você poder usar tudo. Não se limitar aos atributos que você upou. Então, meio que isso pode sim fazer o jogo durar menos. Só que, talvez não seja a proposta da From Software que esse jogo tenha um fator replay do Dark Souls. Talvez seja, de fato, um jogo que seja o suficiente você jogar uma, duas ou três vezes no máximo. Ou, sei lá, bolar desafios depois. Porque essa é a proposta do jogo. Vocês têm que lembrar que isso não é necessariamente uma coisa ruim. Usando novamente o exemplo do God of War. Ou usando o exemplo de Red Dead Redemption, que acabou de ser lançado o 2 aí. A galera joga uma vez, duas vezes no máximo. E é uma experiência que vale a pena só aquilo, entendeu? Não é necessário que o jogo se torne um serviço a longo prazo. Se ele impactar o suficiente, se eles conseguirem fazer o jogo bem o suficiente pra impactar da primeira vez, você não vai necessariamente precisar jogar a segunda. Você vai querer repetir aquilo. Porque é bom. Não porque teve coisa que você não fez, entendeu? Agora, o último argumento que eu separei aqui pra vocês é genial. Ele diz assim, ó. O Miyazaki parece o ator do Harry Potter não querendo ser lembrado como Harry Potter nesse novo jogo. E, mano, parece muito com isso. Eu sempre fico pensando... Porque, assim, isso não é um insulto ao Miyazaki. Eu acho que ele tá correntíssimo em fazer isso. Eu sempre fico pensando esses atores como, por exemplo, o Daniel Radcliffe, né? O nome dele. Alguma coisa assim. O ator que fez o Harry Potter. Que ele fez o Harry Potter desde os 9 ou 10 anos de idade. E ele cresceu fazendo aquilo. E ele ficou vinculado à figura, ao personagem do Harry Potter, pra sempre. E, cara, como uma pessoa, como um ator, eu tenho certeza que ele não quer ficar preso a esse papel que ele nunca mais vai fazer, tá ligado? Porque o Harry Potter acabou. E ele ainda tem muita vida pela frente. E ele vai, sei lá, parar de trabalhar agora só por causa disso. Deve ser um pouco zoado. Então, eu admiro muito a atitude do Miyazaki de tá mudando todos os ares, tentando se desligar ao máximo da série Souls. Pra não ficar com esse karma de, esse é o cara do Dark Souls. Não, esse é o cara que faz jogos bons. Talvez seja isso que ele queira passar. E, bom, gente, eram esses os argumentos, os motivos que eu separei das pesquisas que eu fiz nas redes sociais. Eu agradeço muito a participação de todo mundo. Todo mundo que votou e explicou, principalmente, o motivo daquele voto. Deu pra ter uma ideia melhor de como está o hype. Como está a situação, como a comunidade tem lidado com esse jogo. E eu espero também que eu tenha contribuído pra, sei lá, esclarecer um pouco mais as opiniões. Talvez defender um pouco o jogo que, eu sim, eu estou muito ansioso pra jogar ele. E eu tenho certeza que vai ser um jogão. Se você não sabe, talvez não saiba, eu já fiz um vídeo onde eu contei que eu joguei na BGS o jogo. Eu fui convidado pela Activision pra ir lá e jogar também no stand deles. Joguei mais vezes entrando na fila. E eu gostei muito do que eu vi e eu senti muita dificuldade na gameplay. Não é um Dark Souls, mas é tão difícil quanto, ou até mais. Você tem que aprender de novo a jogar. Isso vai ser do caralho. Enfim, gente, o jogo tá chegando. Quando chegar, vai ter conteúdo pra caceta aqui no canal sobre ele. Então, se inscreve aí se você estiver querendo acompanhar. Se você quiser assistir os vídeos que eu já fiz, procura aí a playlist dele. Fica tranquilo quanto ao spoiler, não tem muita informação mesmo. Eu tento tirar o máximo possível dos detalhes sobre mecânica e tal. Justamente pra vocês conseguirem entender melhor do que se trata o jogo. E quem sabe, assim, se empolgar um pouco mais pra comprar e jogar. Ou vocês esperam ele lançar. Vem aqui, assiste os vídeos e vê se agrada vocês pra vocês jogarem depois, tá bom? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo na bunda de todo mundo. É nóis, até a próxima. E tchau. 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 Tchau.